Isso aqui para mim significa autonomia, liberdade, porque quando a gente tem condição de ser mais livre para ir e vir, sem depender, principalmente a gente que tem uma certa deficiência, a gente tem mais condições de realizar. Isso para mim é tudo. É um motivo de orgulho. É um motivo de orgulho porque é uma superação, né? A gente sabe que a gente pode e que por mais que a gente tenha limitações, essa questão aqui não é um motivo de limitação. Na verdade é uma, vamos dizer assim, uma liberdade a mais que a gente não depende de alguém ter que levar, buscar, né? A hora que você quer, você vai. A hora que você quer, você volta. Simples assim. Eu tenho poliomielite, paralisia infantil, desde os cinco meses de idade. Então aqui na minha mente, no psicológico, é como se fosse quase que de nascença, porque eu já me entendi por gente com essa limitação. Na verdade, o histórico da poliomielite é que ela é uma febre muito violenta, muito forte, que ela paralisa, degenera um pouco a musculatura. Então nas minhas pernas, por exemplo, eu não tenho nada de musculatura que eu possa me, vamos dizer assim, me sustentar pelas pernas, né? Tenho deficiência um pouco nos braços também, é visível, dá pra perceber, mas ainda assim eu ainda consigo fazer muitas coisas, uma delas dirigir, né? Na verdade, surgiu da necessidade para o trabalho, pra eu ir trabalhar com mais tranquilidade, com mais conforto, com mais rapidez. Rapidez, rapidez que eu digo, você não perder tanto tempo dependendo de transporte coletivo, ou ir até mesmo a pé, a pé no sentido, rodando a cadeira, né? Então surgiu de uma necessidade mesmo, não foi nem tanto eu quero porque eu acho interessante, ou eu quero pra provar pra mim que eu posso, porque antes mesmo de habilitar eu sabia que eu podia. Depois veio a família, né? E com filhos, então você quer se locomover, é mais fácil pra estar transportando as crianças, hoje em dia não são mais crianças, hoje em dia já estão casadas. Por incrível que pareça, eu tinha uma mobilete adaptada também, eu fiz dela um triciclo, me locomovia, né? De certa forma, de maneira até ilegal, porque naquela época era tudo muito sem informação, muito difícil pra fazer uma carteira de habilitação de triciclo. Já existia pra moto, eu tenho um amigo, o João, ele tinha uma moto adaptada a um triciclo também. Ele brigou tanto com o Detran, até que o Detran fez uns testes com ele, fez o que tinha que ser feito, e chegou à conclusão que ele podia ser habilitado. A partir dali, eu já tinha o meu triciclo também, eu já andava com o meu triciclo, a partir dali eu cheguei a uma conclusão que se ele conseguiu, se ele brigou porque é direito nosso, brigou no bom sentido, eu também poderia. Eu fui atrás quando já eu tive o meu primeiro veículo, o primeiro carro. Eu não fui atrás pra fazer habilitação de triciclo, já habilitação B, categoria B amador. Eu fui servidor público do Detran, e o Detran ia fazer um leilão. E eu verifiquei um carro lá, um Fusca, e gostei muito da possibilidade do veículo, e pensei na possibilidade de tê-lo através do leilão. E aí eu vendi a minha triciclo, a minha mobilete triciclo, eu vendi com um valor suficiente pra participar do leilão, e eu comprei o veículo. A partir disso, eu preparei ele, adaptei, porque na época não tinha nenhuma autoescola que oferecesse esse serviço de veículo adaptado pra poder a pessoa com deficiência se habilitar. Então, naquele momento, naquela época, naquela década 92, que foi a minha primeira habilitação, eu precisei habilitar o meu carro, habilitar, que eu digo, preparar com uma adaptação própria, que o Detran exigiu, eles fizeram a exigência. Eu preparei esse veículo, coloquei a adaptação exigida pelo Detran, fui treinando no meu próprio carro, fui aprendendo no meu próprio carro, a adaptação eu ganhei. E aí eu fui, teve uma autoescola que se prontificou a me ensinar, a me dar aulas, inclusive o proprietário da autoescola, o senhor Antônio, se prontificou a me dar aulas no meu carro. Então, naquele tempo, nós, pessoas com deficiência, precisávamos ter o carro, aprender o nosso próprio carro e usar o nosso próprio veículo para fazer a habilitação. Eu acho que não durou muito tempo depois, não, quando algumas escolas, autoescolas, viram a necessidade de se preparar. Tanto é que eu quero deixar um recado aqui para os meus colegas com deficiência, que além do Detran ter, é gratuito. Então, assim, tem aulas gratuitas, aulas teóricas, aulas práticas. Até a hora que eu não tenho tanta certeza se tem gratuita ou se a pessoa tem que ir para uma autoescola para fazer a teoria e depois se inscrever no Detran para concorrer, que não é fácil, às aulas práticas, porque até onde eu sei, ainda hoje, até onde eu sei, é apenas um carro, um carro para o Estado inteiro. Então, você tem que, assim, entrar numa fila interminável para poder concorrer às aulas que, inclusive, um instrutor do Detran é que dá aula para a pessoa com deficiência. Eu fico feliz de saber que está evoluindo, mas ainda precisa evoluir muito mais. Porque, como eu estou te dizendo, num universo de Campo Grande que tem 60 ou mais autoescolas, só duas, a pessoa fica um pouco refém, né? Mas já é alguma coisa de uma realidade que não tinha nenhuma até então. É uma liberdade muito grande para aqueles meus pares, pares que eu digo no sentido da pessoa com deficiência. É uma alegria muito grande saber que basta querer e ir atrás. Não é a limitação que nos impede de crescer, não. A gente pode crescer, sim. Eu entro por essa porta de trás por conta de que eu tenho que colocar a cadeira de rodas dentro do carro pela porta de trás por ele ser quatro portas. Como vocês podem ver, eu entro aqui pela porta de trás e aí eu passo pelo banco do passageiro. Aqui, ó. Eu vou me direcionar aqui, vou passar para o banco da frente e aí eu tomo o meu lugar, no lugar do motorista, né? Para dirigir. Essa alavanca que vocês estão vendo aqui, ó. Ela é tudo. Até porque o carro é câmbio automático. Ela é freio e acelerador. Quando eu puxo a alavanca para baixo, como eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, ela freia. E quando eu levanto, vou levantando ligeiramente devagar, porque o carro, ele é muito potente, então ele vai acelerando aos poucos, ele vai andando. Então, é isso o funcionamento do carro. Essa alavanca aqui, por ele ser câmbio automático, ela é freio e acelerador. Para baixo eu freio, para cima eu acelero.